É piquenique, e para não ir para não brincar, porque o PAGC é partido da independência dos países, e da Guiné-Bissau e da Cabo Verde. E não faze 49 anos que não tem a independência, e um país em que a democracia não existia lá. Mas disse que existia no dia 27 de fevereiro de 2020, que santo da golpe do Estado que se comparsa. É recado, não mandá-lo para Biaguenantam. Biaguenantam, pera um pouco claro só, o que é por causa da Marinha Guerra? Biaguenantam, a boca é por causa da Marinha Guerra, para a história. Biaguenantam, júbide, bubo mabo. Biaguenantam, bubo mabo. A boca é por causa da Marinha, mas a mim se fica aqui Marinha, porque Marinha Guerra, lá que bom, aqui é quadro de Força Armada, sabe? A mim lembra tempo de tio Zé de Marinha, tempo de Feliciano Gomes, Caetano Fernandes, Crino Spencer, Zé Tavares, Luciano Caetano. E o bom esquadro de Marinha, da Pro interfaces, Biaguenantam, sai e inu na quartel. Biaguenantam, sai e inu na vete. Biaguenantam, a ri cantando beca doutra. Biaguenantam, sai e inu na quartel para a conta hundrede ou para ganganan militares. Mais Biaguenantam, aboburika bota me! Biaguenantam, anono cana matavalma. Sai e inu na quartel para a conta dra. U para gangana militares. Mas enta, biaguenantam, aboburika bota me! Biaguenantam, anono cana matav. pequenos lembада pequeno lembri estiver mais rápida que é um bom parti o comportamento do montevago grande vikyaman ea minha e sua mãe bria que a gente fala e diz a meiar And here I say, os e sen não se perguntam para me real, esse será um bom melhor que weas do objetivo de risco e�Música, eu sei vocês e se dizendo, eu sou eu para 성공! Muito bom, pessoal do mundo tem de risco e ain'tis que morri? O que é que é que é isso? Na verdade eu não vou ter a ministra. Como você diz? Muita Deus fica na nossa imprensa, e não é cada ministro está na ministra. Muita Deus pelo mesmo que eu vi na fevereira, Eu acho que nesse dia o primeiro trato foi nada disso. Nesse dia de vencimento, no ensino, ele vou me matar as minhas, Ele vai me matar as minhas. Eu acho que no ensino, ele vai lá. O treino ele vai me matar as minhas. Mas ele vai me matar as minhas. Ele vai me dar um prato no meu próprio. Mas ele vai gransar, ele vai morrer, ele vai me dar. O que é que passamos? Mas aí pelo amor a gente que a gente tem a moral para perder o papel militar na Marinha! Contamos, que é que se faz? A gente nãoACHou o tabaco, é isso pra cá. Não há balanço, não tem despertos de tabaco, não há falta de tabaco, é isso pra cá. Código está dentro da Marinha! Código está dentro! Dê que diz que não há uma estrelinha aqui vovó! A gente tem dois corna, para ir para tudo para comer a barra porque ela quer comer aqui! A garota não há balanço, não há falta de barra porque ela quer comer aqui, O que não é tradição. O que não é cultura. O que não é cultura, tá bom. Saindo na palcha. Saindo na palcha. Saindo na palcha. Saindo na quartela, tá bom. Saindo na quartela, vamos lá. Saindo na quartela, vamos lá. Se opou-te ao próprio. As pessoas não estão amores, não estão fachados. Saindo, tem-se na quartela, homem. Vamos lá. A hora que vamos lá. Vamos lá. O que vamos lá. A hora que vamos lá. Saindo na quartela, como um general. Se eu quiser falar na verdade, podemos fazer o burro, podemos resolver o jogo do meu tempo, podemos resolver o jogo do meu país. Tribunal é para o larguer isso. Olha aí! Qualquer Tyson, o que você quer ter? Qualquerワisfeira de bom, qualquer Papafanyae ? Directolha um bom a Renata para fazer tudo. Ou seja, mas vídeos irremiam discussantes, os enviar mamigos irremiam discussantes, ��� Beverly, Litidad, dize Zeit party para keeping isso iva. Vamos爆ular para um mundo negativo nesse momento, Vamos mandar nossos amigos a nós viraammata. Me 알am vendo isso? Se eu aquele garrio wario da corpu? Eles seguem, E eu estudei, eu lhe mato, e eu he shoes people. E a gente não teve limite, ele não é muito gentil desempenho. Ele ainda tem o melhor chave de Estado, que Sancho. Sancho, peraí, esteve a Nuno. E o Nuno está aqui na Inglaterra. Nuno pega o zero. Nuno pega o zero. Quem conhece Nuno? Nuno, ele abriu sua orelha. Nuno, ele aborda sua cabeça. Nuno, ele acorda. Nuno, acorda Nuno. O povo não é julgado. Nuno acorda de Nuno. Ninguém nos conheceu. Nuno corda, Nuno centrar de Sancho Nuno é povo de Jurgão Nuno centrar de Saclar na Europa Nuno vai ficar político Nuno vai ficar primeiro ministro Porque ganha eleição Alá tem aparente Alá tem de Pérez Pérez É, Kumbayala Kumbayala, quer que manda Bucina Nino Kumbayala, quer que manda Bucina Nino Kumbayala forma esse partido É, Balanta, se praça Que você te apoi por fumo Que tem portuguagos É, tá com a Carfaca É, tá com a Pérez Pra apoi com Nuno Balanta, se Pérez Que abo juntar com Nuno Apu, apoi com partido Balanta Boc, 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 boc Boc, 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 boc Kumbayala Kumbayala, Kumbayala Kumbayala, Kumbayala Homem que vai à escola Homem que Matina a democracia Que nem a pessoa E merece respeito Balanta, se Pérez Na pérrez Que abo juntar com Nuno Sou bari, santo, pai A vos santo, na condota Por que não viva esse dinheiro? A gente fala para mim Eles falaram para ver a gente O que não voltou para mim? Eu não falei para mim O que isso falou para mim? Ele falou para mim Eu falo para mim O que isso falou para mim? Eu quero desligar as coisas em mim Ficou para o Sancho Eu não falei para mim Eu sou tão grande em uma rede social que me deres sancho o sancho na brasil que sim me deres não sancho provis minheiros e chamaram na brasil que semanau ou chamaram e ministro de saúdi vindo namorado na gabo vindo namorado na quina era sancho e passear o lugar avião e compram malas 800 de tal libra ou euro que fala sancho a mista sabe lide de uma cantaca de uma cantante bonito sancho amisto amena comendo carno porco horário aqui na comemagoso vive no coco com bastante gelo Amanhã quando eu fico à Lisbono, eu sinto mal para會 morrer Coitado que hoje eles morreram à cara que não sofreu Quando aux três famosos, tem mais que não achar Com algumas duas mesmas Olha só se triste me deu o ferro, a cuna desperta. Ora, quando me deu o ferro, a cuna desperta. Ora, parei espetáculo. Como não é niente que deu o minheiro. Sancho, não estava homem? Sancho, homem que homem, o que está acontecendo? Para humilhar minheres, Sancho, não tem nada ali, não tem nada ali, dialogando, isso é projeto deles. Sancho, para humilhar minheres, parem niente que deu o minheiro, o que vocês falam? Não está aqui contando esse minheiro, não está aqui contando esse minheiro, nada. Não está aqui contando esse minheiro, nada mas assim, assim. Nada, Sancho, não está contando nada. Da beijo, pega a mama ou da dinheiro. Mas assim, um pai, o ferro, pega só um pouco assim. Sancho, eu vi o recado, para mandar Nuno, para mandar Nuno, para mandar Nuno na Borgonja. Nuno chega ali, sete e zero aqui, Nuno de Inglaterra, sete e zero aqui, ninguém ganha de ouvir, Nuno, Nuno está ali, o cumbu de Castelo, o cumbu de mansão, o cumbu de profumo, o cumbu de bife, Nuno, e o cumbu de estalhar? Não está ultrapalhando, está aí para comer. Não, Nuno está ali, então, futece grelhado, futece furinado. Nuno, sai na primeira missão, não está ultrapalhando, está aí para comer, está comentando. A boa seguinte, entre o golpe de estado, o companheiro é golpe de estado, Bona Viva no golpe do Estado, Bona Mônica no golpe do Estado Sancho, pera um contão, balança no Matão Sancho, pera um furto da boca, balança no Matão